Destaques agora no nosso giro policial, vai! Um homem foi preso durante rondas que policiais militares da Força Regional realizavam na central de tratamento de água que fica no bairro de Mangabeira, na capital. Com ele, a polícia encontrou quatro pedras de craque, cigarros, papelotes e sementes de maconha e ainda uma quantia em dinheiro. O suspeito disse que é usuário de drogas. Ele e o material apreendido foram levados para a central de polícia. Agentes da polícia civil encontraram nove bananas de dinamite no Distrito Industrial de João Pessoa, na tarde desta segunda-feira. Eles estavam realizando uma investigação na comunidade Mussuré, quando um homem fugiu depois de ver a viatura. As bananas estavam dentro de uma sacola que estava em uma casa abandonada. A polícia acredita que o homem estaria à espera de alguma pessoa para entregar os explosivos. O material foi encaminhado para a central de polícia. E um homem foi encontrado morto na zona rural de Cuité de Mamanguape, na manhã desta segunda-feira. A vítima foi assassinada a golpes de faca peixeira e foi reconhecido pelas pessoas como dedinha. A polícia civil investiga a motivação e a autoria do crime. Muito bem, agora eu vou para o intervalo, mas antes, bem rapidinho, vamos dar uma conferida como é que está o trânsito aqui na nossa capital agora, ao vivo, em tempo real.